O trabalho na editora Canção Nova tem como grande objetivo a evangelização. Todo livro, toda obra, todo devocionário, ele tem essa característica. E quando o livro chega aqui na editora, ele passa por vários processos. Nós trazemos o livro primeiro, depois do contato com o autor, com o escritor. O livro passa para a mão da nossa revisora, onde ele é preparado, revisado. Ele vai ser diagramado, ele vai ganhar cara de livro. Nós vamos produzir uma capa que comunique a ideia desse livro. E em seguida nós enviamos o livro para a gráfica. Tudo isso sendo muito bem acompanhado pelo autor. Para que ele possa mesmo identificar se a aspiração e a inspiração que Deus colocou no coração dele está se tornando real com o trabalho da editora. Nós falamos que existe uma parceria, mãe e pai, que juntos concebem um filho. O livro. O livro, ele precisa ter uma grande característica, né? Um escritor, ele precisa dar uma grande característica ao livro, que é envolver o leitor. O livro precisa ter esse atrativo. Tanto o livro de evangelização, como o livro secular, que muitas vezes você encontra numa banca ou numa livraria. Você precisa que esse livro, ele seja atrativo. O assunto dele te envolva a ponto de você começar a ler e não querer mais parar. Na evangelização, ele tem essa característica, né? O leitor, o autor vai envolvendo o leitor a ponto dele encontrar naquele livro muitas respostas para a sua vida. E o livro da editora Canção Nova, ele quer ser essa resposta. A resposta de Deus para você, vai te ajudar no crescimento humano, mas também vai te ajudar muito mais no crescimento e no encontro com Deus. Só o que nos causa dor, é o que damos valor, vai, busca só o que Deus quer de ti, vai...